A rua João Lino Preto, no bairro Parque Pinheiro Machado, ficou alagada. Em função disso, muitos motoristas não conseguiram sair de casa ou ainda tiveram dificuldade de transitar pelo local. A situação também prejudicou quem precisava andar a pé por aqui. A via também apresenta buracos, o que deixa os motoristas apreensivos cada vez que chove. Além disso, prejudicam também as residências e o comércio do bairro. Segundo o relato dos moradores, sempre quando acontecem chuvas mais intensas, os problemas se agravam e os pedidos de melhoria ao longo da rua João Lino Preto já são demandas recorrentes. Os moradores, inclusive, fizeram vários protocolos, tanto na Corsã quanto na Prefeitura, para darem continuidade na obra de drenagem desta via. Isso aqui não é recorrente. Isso aqui é uma vergonha. Porque a gente vem lutando por isso aqui, não é de agora, já faz anos, antes da pandemia. Nós comunicamos à Prefeitura, mandaram um rapaz aqui, ele fez um levantamento e deu umas ideias e disse que ia levar até a Prefeitura para resolver esse problema. E não resolveram. E a gente está esperando essa resposta e olha, tu vê a situação dos moradores. Não consegue sair de casa. Não consegue sair de casa. Como é que eles vão sair de casa com essa situação? Não tem como. Um pouco tempo atrás, os moradores colocaram umas pedras aqui, ó, para poder amenizar e não amenizou. E aqui, ó, aqui perto tem uma galeria que cabe, dá para te morar dentro. E ninguém resolve nada, ninguém faz nada. Então fica a situação complicada. Teve uma obra da Corsã para fazer o encaramento do esgoto. Mas, tem um detalhe, foi feita uma obra aqui na Rua Maranhão com a Julino Preto para acabar com os problemas de alagamento. Mas foi resolvido parcialmente. Porque, o que acontece? Essa galeria que eu te falei que tem aqui, ó, que cabe, dá para te morar dentro, ela não está dando vazão para essa água. Essa galeria, essa água não tem que ir para a Rua Maranhão. Ela está indo para a Rua Maranhão, ela tem que cair na galeria e ir rumo à BR. E não está acontecendo isso aí. Em 2019, a Prefeitura de Santa Maria investiu cerca de R$ 1,3 milhão para resolver este transtorno nas ruas Maranhão e João Lino Preto. Na época, os moradores comemoraram as obras. Porém, diante dos últimos registros, é possível perceber que o problema ainda persiste. Ainda em 2019, outro investimento estava previsto para a Rua João Lino Preto. A via era uma das 64 ruas que passaram por recuperação do município por meio do programa Avançar Cidades do Governo Federal. Santa Maria pleiteava R$ 50 milhões junto à iniciativa. O objetivo era elaborar projetos e, posteriormente, realizar a pavimentação asfáltica de vias da região leste, oeste, norte e sul. Ainda na manhã de hoje, a Prefeitura divulgou que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos foi até o local verificar a situação. A via é de solo exposto e, entre a rua e as residências, há um córrego que transbordou devido à grande quantidade de lixo descartado de forma irregular. Por isso, a água não teve vazão e ficou acumulada na Rua Maranhão. Para conter o alagamento e desobstruir a vala, uma retroescavadeira retirou rejeitos de construção, além de garrafas de vidros e plásticos, entre outros resíduos descartados no local público.